Pela primeira vez aqui na nossa rádio, Laura Albernaz, Sou como um rio. Em direto, vamos ouvir então recitado por Manuel. Sou como um rio, cheio e vazio, de águas paradas e movediças. Sou a frente do mar alto, a nascente do ribeiro, o desaguar das mágoas e o sorriso dos barqueiros. Sou como um rio, espelho de multidões, desabafos de corações. Sou a descida agreste das montanhas e a subida do vento. Sou o amor cristalino, sou a raiva da saudade. Sou como um rio, nas areias movediças, na lama dos sentimentos. Confidente, amargura, sou a vida, sou a alma, sou como um rio. De Laura Albernaz, por Manuel Jorge.